Fala pessoal tudo bem com vocês? Fala galerinha tudo bem voltamos com mais um vídeo e hoje vamos jogar Roblox! Gente hoje vamos nos divertir aqui no Coloblox não é isso? Jogo muito bacana o jogo das cores galerinha temos que esperar a próxima partida porque a gente já caiu né? já caímos e aqui estão nossos amigos aqui o Matheus e o Gustavo participando do jogo hoje do vídeo hoje com a gente hein? Ela perguntando tá gravando estamos gravando sim Gustavo e agora vamos ter que esperar né? Vai começar em 10 segundos gente 10 segundos para começar a nossa partida será que a gente vai prestar atenção hein Ju vamos ver se a gente consegue vencer hein? Ai meu Deus! Qual que você vai escolher? Então eu já estou escolhendo no prêmio do meio né? Vamos lá hein? Vamos lá concentração galera vai falando pra mim meu Deus esse é gigante vermelho 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 esse aqui pai ai meu Deus vermelho não é esse é o mais claro ah já me confundo no tom vai ver se você chega hein marrom marrom laranja vai ver se você chega hein marrom marrom a gente está na plataforma bem pequena a Ju e a gente tá bem grande BRANCO!!! 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 e ele não corre vai ficar assistindo a Ju daqui gente nossa vocês estão gigantescos Ju estou tô vendo vocês gigantescos Meu Deus O que é essa aqui? É laranja. 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 Rocha, rocha. Rocha, rocha. Aí. Ufa, quase hein. Vai vencendo, vai vencendo. Ah, esse aqui, esse aqui, ó. Você quer cair no primeiro, gente, o que é isso? O que que é isso? Verde, verde! Uhul, já foi cama, já aqui. Olha, gente. É um gigantesco, meu bichinho tá me perseguindo. Peraí. Vai, caiu. Eu nem vi. É que você tá olhando pro bichinho. Eu não tô olhando pro bichinho. Tem que se concentrar nas cores. Sim. Peraí, eu quero ganhar um ossinho também. Cadê o ossinho? Eu quero um ossinho. Ali, ó. Tem um ossinho ali. Deixa eu ver quem é que vai ganhar ali. Tem um ossinho? Peraí. Não é aqui, não. É ali, ó. O que? Eu quero um ossinho montado em mim. Eita, ganhou, Dil. Vai começar já, já, hein. Olha o tamanho dele, olha. Meu Deus. É uma garota, pai. Olha, pai, um ossinho montado em mim. Tô vendo. Tô vendo? Uhul. Nossa. E montado em mim. Mas não vai atrapalhar você nas cores, Dil. Não. Vai começar, hein. Cinco segundos. Nossa, dessa vez eu vou me concentrar, galerinha. É. Meio de um. É, não. Aquele do monstrinho. Do monstrinho. Do monstrinho. Do monstrinho. Ah, já aplicou? 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 Fiquei nele. Do monstrinho. Uau. Não, mas não foi. Vai, vai, vai. Cadê a cor? Cadê a cor? Cadê a cor? Vermelho. Esse vermelho aqui. Esse vermelho. Agora achei. Agora foi. Meu Deus. Se você cair, pai, fica tranquilo porque tem outro azul. Azul, 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 azul. Debaixo. Ah. Se você cair, fica no segundo. Tá. Debaixo. Esse urso, ninguém tá te vendo, Ju. Verde. Qual é o verde, Ju? Verde. É esse aqui. Ah, não é esse aqui. Ah, é? É, pai. Ai, que bom. Ai, que bom. Eu caí. Eu caí, pai, mas eu não perdi, não. Tá indo no segundo. Rio de limão, esse aqui. Olha pra baixo. Tô vendo. Oi. Embaixo de você, pai. Azul, 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 azul escuro. É esse aqui. Uhul. Ai, acertei no último minuto. Eu também. É a mesma cor pra você? Amarelo. Eu já tô no amarelo. Amarelo. Gustavo caiu junto. Eu já tô no amarelo, gente. Uhul. Azul, azul, azul. Azul. Uhul. Aí. Agora sim, gente. Agora sim. Demorei um pouquinho pra cair, hein. Roxo, 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 roxo. Roxo, roxo. É esse aqui. É esse. Cadê? Cadê o próximo? Azul, 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 azul escuro. Está muito longe. Está muito longe. Você caiu onde que eu tava. Ah. Você caiu junto. Azul. Azul. Aqui. Azul. Azul. Aqui. Ah, Ju, tá com luz enorme, gente. Não dá nem pra ver ela. Laranja. Cadê o laranja? Ah. Consegui. Consegui. No último minuto, gente. Roxo, roxo. Cadê o roxo? Ali, pai. Ah. Você caiu no terceiro. Não acredito, gente. Eu tô sozinha agora. Azul, azul, azul. Esse aqui. Azul. Eu tô sozinha. Ah, tem uma menina aqui. Esse daqui. Ah, perdi. Não foi, pai. Tenta vencer, Ju. Cinza. Meu Deus do céu. Eu acho que tem poucas pessoas, viu? Verde, verde, verde. Verde. Ufa. Ainda tem um no estágio de cima ainda. Roxo. Não, eu caí. Caiu? Eu caí. Ah. Mas a gente não perdeu, pai. Preto. Ah, você ainda tem o último estágio, né? Eu tenho o último. Laranja. Ufa. Branco, branco aqui. Eu acho que só tem nós, pai. Deixa eu ver quantos tem. Não dá pra ver. Não dá. Tem um na parte de cima ainda. Ah. Nossa, tem um no primeiro estágio ainda, gente. Branco. Poxa. Eu não tô vendo. Eu vou caí. Eu não caí. Ah, que pena. Agora quem vencer foi esse preto aí. Foi. Vai começar o próximo. Mentira, Sarai. Esse urso. Não tem como tirar. Mas fica bonito comigo. Combinou. Vai começar o próximo, hein, gente. Vai começar o próximo. Você liga. Fica ligado. Nossa, olha o sol. Que bonito. Vamos no pau, Ju. No meio. Do mar. No meio. Ah, Ju. Ela confunde tudo. Olha o sol. O sol tá rindo, carinha. No sol. Ah, que bonitinho. Amei, gente. Olha sozinho. A cor, a cor, a cor. O roxo. Cadê esse aqui? Esse aqui, né? A gente tá no transporte, tá, pai? Você viu? Não. Embaixo. Olha embaixo dos seus pés. Vermelho, vermelho, vermelho. Aqui. Olha assim, gente. Tô com transporte. Próxima cor, próxima cor. Cadê a cor, cadê a cor? Verde. Verde e escuro. Verde e escuro. É verdade, a gente tá com... Como é o nome desse negócio? É... Esqueci o nome. Esqueci o nome dele também. Aqui. Azul escuro. Azul escuro. Espinder, né? Espinder, sei lá. Alguma coisa assim. Não é espinder. Azul claro. Azul claro. Aqui você tava no peso. Aqui. Ah, tem outra bichinha aqui. Cinza, cinza claro. É esse aqui, né? Cinza! É esse aqui. Agora, cadê o prazo? Verde e verde claro. Verde e escuro. É esse aqui. Uhul! Verde e escuro. Tinha outra ali. Vermelho! 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 Ali! Ali! Poxa! Poxa! Vermelho de novo? Vou ficar te observando, Ju. Nossa! Uhul! Eu não tô levando sorte não, hein? Vermelho! Só tá vindo vermelho. Branco. Branco. Agora só tem nós quatro. Agora só tem nós três. O preto... O verde. Vencei pelo menos um, Ju. Fica muito legal você vencer. Uhul! Esse preto que não dá pra ver os nomes. Vermelho. Uhul! Quase, hein? Parece ser um rosa. Vermelho claro. Uhul! De novo! Gente! Cinza, cinza! Cinza! Vermelho! 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 Uhul! Outro vermelho aqui. Tá indo bem, Ju. Só que os outros estão indo muito bem também. O preto e o Matheus estão indo bem, pai. É, o Matheus caiu. É, o Matheus caiu. É, o Matheus caiu. Só você agora. Amarelo e o... Só tem eu e o preto. Cinza. Cinza. Cadê cinza? O Matheus caiu. O Matheus caiu. Ele tá vencendo toda hora. Ele ganhou de novo. O Matheus. Esse jogo é muito divertido, gente. O Matheus fica aqui. 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 E agora pula. Pula junto, velho. Espera aí. Pula. Vai começar a nova partida, hein? Concentração, concentração. Qual, Ju? O do meio. É. O do meio. É. O do meio. O do meio. O do meio é melhor. Esse mapa do meio é melhor. Uhuuu. O Gustavo tá dando tchau. Ah, já vai gostar. Cadê o azul? Cadê o azul? Aqui. Nossa. Fui com pouco. Muito pouco mesmo que eu não caí, gente. Vermelho. 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 Ah, eu sabia que era o claro. Era o claro, pai. Nossa, eu não achei. Roxo. Ah. Que coisa. Verde, verde. Pra mim, aquele preto mudou de skin. Ele mudou de skin. Você que vai dizer. Mangueta, que coisa é? É roxo, né? Ah, eu fiquei no errado. Caiu? Eu caí. Ah. Nossa. Mas eu não vou desistir, não. Vamos à última do vídeo de hoje. Certo, Ju? Sim. Cadê você? Vamos esperar. Vamos esperar. para o pessoal ganhar. Quem será que vai ganhar, Ju? Quem será? Deixa eu ver. Eita. Já caiu. Pula, pai. Nossa. Aquilo ali está com hacker, Ju. É. Ele está com hacker. Mas esse aqui, ó. Preto, ó. Esse preto que ele estava com mais que em preto. Julio, não. Mas ele caiu fora das cores e ele não caiu lá embaixo, gente. Pode ser. Ó, pai. Pula aqui. Pula. Pula. Continua. Nesse cantinho. Sobe. Sobe. Eita. Eu quero subir ali em cima. Os dois caíram, Ju. Então não ganha ninguém, né? Então não ganha ninguém. Ficou empate. Os dois caíram. Não há vencedor, ó. Yeah. Agora vamos, gente. É a última de hoje. É. Vamos ver se a gente consegue uma vitória, gente. Sim. Tô me confundindo. muito nas cores, que é isso, gente. Parece que tem umas dancinhas aí embaixo. E agora, hein? Vamos no foguete. Do foguete? Do foguete. Do foguete. Do foguete. Vamos lá, gente. Eita. Já está no foguete. É mais difícil ainda. Azul claro. Cadê o azul claro? Aqui. Nossa. Deu tempo. Que susto. Pertinho de você. Aqui, ó. A gente tá com a mochila jato, gente. E eu tô com o osso. Cadê o laranja? Cadê o laranja? Cadê o laranja? Cadê o laranja? Laranja. Uhul. Normal. Você escorregou. Amarelo. Poxa vida. Não é justo. Eu sempre caio. Aqui. Eu gostei desse jogo, gente. Muito bacana mesmo. Cisa, cisa. Cadê o cisa aqui? Quase que eu caio. Eu adorei esse jogo, gente. O osso. Ele vai cair. Ele não caiu. Esse aqui que tem os nomes de jato, ele tá com o rá que é pajota. Aquele ali, ó. Tá vendo que tá com osso? Então tem os play esquisito. Teve uma hora que ele ficou no meio do nada e conseguiu. É, mas ele mudou duas vezes de skin. Você caiu, Ju? Antes ele tava com a cor preta. Não cai. Não cai. Não cai. Verde. Limão. É isso aí mesmo. Verde limão. Quem será que vai cair? Quem será que vai cair? É o claro, Ju. Uhum. O menino tá brincando. Preto. Aqui, preto. Rocho. Cai. Eu caí. É muito bacana esse jogo, mas a gente não conseguiu vencer, hein? É. Não deu bom na partida de hoje, mas o importante é sempre a diversão. Eu gostei muito e vamos gravar mais desse vídeo aqui no canal. Sim. Combinado, gente? Encosta aqui, Ju, pra gente finalizar. Você tá com uma... Você tava com... Ah, parou. Você tá me vendo voando? Não. Bom, gente. Foi esse o nosso vídeo de hoje. De hoje. Se gostaram, deixa like. Se inscreve aí no canal. Tá bom, gente? Tchau. 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 Tchau.